Música Gente, mais um videozinho aqui, só para nós terminar, para ir embora Olha os mísseis aqui, olha o tamanho Vamo Olha o tamanho Tudo a volta Vamo mostrando agora os armamentos, olha Metralhadora, olha Metralhadora, Estados Unidos, olha Metralhadora, 5.50 Olha os mísseis, olha o tamanho do mísseis Vamos para o lado de cá agora, para ver o sinalizador, olha aqui O sinalizador O sinalizador O sinalizador O sinalizador Olha os mísseis, pessoal Esse aqui é um canhão Olha Um canhão Mais um canhão Mais um canhão aqui Bomba incendiária Olha o tamanho Bomba incendiária Aqui Outra metralhadora Outra metralhadora Aqui, olha Outra metralhadora É pequena, pessoal Mas faz uma arruaça Calibre 7mm Agora essa daqui Agora essa daqui É uma metralhadora Essa daqui é dos Estados Unidos Estados Unidos, né Essa daqui já é da Inglaterra, olha aí Tamanho Essa daqui também é da Inglaterra Essa daqui é da França A metralhadora aqui é da França França Essa daqui é da França Essa daqui é outra metralhadora da Inglaterra Olha O que é que está acontecendo? A CIDADE NO BRASIL 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 A Helena queria levar ela pra gravar vídeo Olha o tamanho Ela é doida Ela cirmou porque é uma dessas Olha a outra aqui Essa é até menor também Mas Câmera modelo K30 Ela queria uma dessas pra gravar Doida Olha aí na parede só Instrução de foto aérea Instrução de foto aérea Instrução de foto aérea Ah Olha as câmeras O cara tinha que ser dois Pra segurar a câmera Um só não aguenta Instrução de foto aérea Tá vendo? Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Esse aqui, esse aqui. Gente, olha que maneiro, ó. A espadrinha da fumaça, ó. Como que ele faz? Olha lá. Olha que maneiro. Vamos ver na TV um pouquinho. Gente, aqui é incrível. Incrível. Muito legal mesmo. Tchau. 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 Quem quiser? Tchau. Que maneiro. Muito legal, né, gente? É incrível. Os artistas do céu. Pessoal, vamos acabar esse vídeo aí Com essa imagem aí Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva Dê o seu like Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo E beijo no coração E olha aí Vamos acabar com essa imagem desse avião Aqui, a espada da fumaça A espada da fumaça